Música Pega Antares, novidades, praça Presidente Médici, Feira Guai Peça sua pizza, maná, pizzaria, verdadeira pizza italiana, WhatsApp 981586637 Olha, acidente com vítima fatal aqui na BR-116, norte, transnordestina Rapaz, atropelado, a cabeça está esfacelada, o crânio está todo espalhado pelo asfalto Uma cena muito triste, muito lamentável Segundo informações, morava aqui no Novo Horizonte, não se sabe quem o atropelou O corpo está estendido aqui no chão e o atropelador acabou fugindo Homem atropelado, a cabeça esfacelada ali mais à frente A equipe da Polícia Militar aqui no local, 66C e IPM Vítima de acidente de trânsito, não sabe ainda o que aconteceu O sentado de bicicleta estava a pé quando foi atropelado Muito triste a imagem que está ali atrás da viatura A cabeça está estourada, a massa cefálica espalhada aqui no asfalto Aqui é a BR-116 Norte, a transnordestina, que dá acesso ao norte do estado da Bahia A outros estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco e Piauí e Paraíba Essa aqui é a 116, equipe da 66C e IPM no local Infelizmente, acidente aqui, um atropelamento com vítima fatal Cabo Cruz da 66C e IPM Cruz, infelizmente, um rapaz morto, vítima de atropelamento aqui na BR-116 Norte, a transnordestina Isso aí, a gente foi deslocado aqui pelo SICOM Que havia um corpo aqui na via lateral, a BR-116 Quando nós chegamos aqui, alguns populares já tinham sinalizado a via E o corpo já se encontrava nessa situação aí Bastante machucado, com a massa cefálica espalhada na via E aí, agora, estamos aguardando o DPT para fazer o levantamento cadavérico O senhor bem falou, o impacto foi muito violento, né? A massa cefálica acabou espalhando por toda a via Muito, muito violento Muito violento O corpo está bastante danificado Muito danificado Uma moradora disse que ele morava aqui, próximo, aqui do Novo Horizonte Alguns populares que passaram aqui Informaram que, provavelmente, ele mora aqui na região do Novo Horizonte Inclusive, nós até pedimos que, caso eles conheçam os familiares Que mantenham o contato Para que os familiares tenham consciência e tenham consciência de o que aconteceu Com certeza, a Polícia Civil vai colher as imagens de câmeras de segurança aqui no trecho, né? Provavelmente, provavelmente É o trabalho que, provavelmente, vai ser feito Cruz, muito obrigado A vítima foi identificada, Cruz? Foi, sim Antônio Fernando de Jesus Santos Júnior Caso seja necessário, né? Por meio da imprensa aí, os familiares tomaram conhecimento Bom trabalho para vocês todos da 66 Obrigado Portanto, o Cabo Cruz aí, da 66C-IPM Os guerreiros aqui Aí no comando do Majolessa, da 66C-IPM E aqui é uma via A Transnordestina, a BRC-16 A BR, que a PRF falou que compreende a ela É que passa no meio, né? A lateral dela é uma via marginal A PRF informa que é uma via urbana Agora o que é de se estranhar é que a SMT Não está aqui no local E sim a Polícia Militar Que era para estar, claro A PM aí atrás de bandido Combatendo a marginalidade E no local de um acidente como esse Sim, seria A presença Da SMT aqui em Feira de Santana Que cuida do trânsito Em via urbana Já que é um acidente de trânsito aqui registrado Portanto, o corpo agora sendo encaminhado Para ser necropiciado Infelizmente aí Muita massa cefálica espalhada aqui pelo asfalto Segundo o perito aí O impacto foi provocado por um caminhão Um carro grande Uma carreta Algo parecido Veio ele passar todo dia Até final da tarde Vindo do trabalho Aí o nome dele, sabe? É Antônio Fernando Antônio Fernando Mas você mora no Novo Horizonte Ele também morava lá no bairro? Sim Mas a circunstância de como aconteceu Isso ninguém sabe, né? Não, não A gente viu um pessoal passando Falando que tinha uma pessoa estirada Na beira da pista Aí a gente foi até na esquina Para ver A gente viu a viatura Aí a vizinha foi Bora lá para ver Se é conhecido Chegou aqui e conheceu ele? Conhecemos ele É casado, ele e filhos? No momento a gente vê só ele passar Porque eu moro já no início E ele mora depois A gente viu nada parecido, né? Cabeça estourada assim, né? Corta o coração É Coração Por nada Portanto a moradora aqui Reconheceu o corpo do rapaz A última foi encaminhada agora no IPT Para ser necropiciada E o delegado Laurindo De flagrante aqui em Feira de Santana Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri